Caia a tarde feito um viaduto E um bebado trajando luto Me lembrou Carlitos a lua Tão qual a dona de um portel Pedia a cada estrela fria Um brilho de aluguel Simbora! Que nuvens Lá no mar da borrão do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco, louco O bebado com chapéu coco Fazer reverências mil Pra noite duro Brasil, meu Brasil Que sonhar Com a volta do irmão do Enfio Com tanta gente que partiu No rabo de foguete Chora A nossa pátria Mãe gentil Choram Marias e Clarices No solo do Brasil Mas sei, ah, mas sei Que uma doa assim com gente Não há de ser inutilmente A esperança Dança Já corta a barba de sombrinha Em cada passo Essa linha Pode se machucar Asa Asa A esperança Equilibrista Sabe que o show Que todo artista Tem que continuar No ar No ar Música